Cara, você já assistiu a promo desse episódio 18? Deu pra gente vir a ser um episódio com ação, bem movimentado, porém, pode ter uma coisa assim, chamada morte, sabe? Morrer. E se você quiser entender tudo que essa promo tem a dizer sobre o episódio, fica aqui até o final, beleza? Olá, riromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Henrique que fala. E é simples, cara, o episódio vai ser tiro, porrada e bomba, tenta impor, bacada, soco na cara, puxão de cabelo, sangue, morte, é isso que o Brasil gosta e é isso que terá nesse episódio. Mas antes da gente analisar especificamente a promo, você lembra no vídeo, acho que retrasado, passado, no vídeo que eu passei semana passada, enfim, que eu falo a sinopse do episódio 18? Pra te relembrar aqui, a sinopse diz que o time Flash conseguirá entrar no covil do The Boat, eles encontrarão uma forma de entrar nesse covil na quinta dimensão, o que é também já demonstrado na promo, e que Ralph cruzará uma linha perigosa para tentar deter o pensador. E o nome do episódio é Lose Yourself, que traduzindo para o português significa se perder. Sabe quando você se perde? Se perder. Oh, eu me perdi. Então, é isso. Mas agora voltando pra promo, já na primeira cena dá pra ver esse negócio que fala na sinopse, né? Nós vemos Barry, Sisko e Caitlyn entrando no covil do The Boat, todos par, falando, The Boat, nós estamos aqui, nós vamos te deter, nós te pegamos de surpresa, agora você não tem pra onde fugir. E aí, seguindo, The Boat já se vira e diz, prepare-se que eu vou desmantelar todo o time Flash para conseguir o que quero. E depois é pra gente ver que tem bastante ação, que o The Boat vai invadir o Star Labs, nós vemos o Samuroide lá, ele vai hackear o sistema, aparece até a Marlies e o The Boat lá lutando com as faquinhas dela, junto com a Iris, vamos ter um confronto Marlies versus Iris, que ó, que me parece, a Iris é quem vai se dar mal. E dentro disso, cara, o que vai acontecer? O time Flash, durante essa semana, vai conseguir um jeito de entrar no covil do The Boat na quinta dimensão, porém, é o The Boat, né? Ele já calculou que em algum momento o time Flash ia conseguir entrar nesse covil, né? E ele já vai estar esperando por isso. E como se não bastasse, ele vai aproveitar esse tempo que Flash, Viable e Nervasca vão ao seu covil e que devido a isso, o Star Labs vai estar mais vulnerável, vai estar mais fácil dele invadir. E vai mandar o seu robô lá, vai hackear tudo, mandar Marlies para capturar os metas dele, né? A Nula, né? Que vai aparecer nesse último episódio. E o Ralph. E como dá pra gente ver nesse último episódio que aquele corpo dele tá morrendo, tá dando merda, ele tá precisando de novo, senão ele que morre, ele não tem alternativa, entendeu? Então ele vai usar esse tempo em que Barry junto com o Sisko e Katelyn foram para o covil dele, né? Que vai ser uma grande dificuldade pra eles irem pra lá. Vai dar um jeito de distrair eles ou colocar algum obstáculo pra que eles voltem pro Star Labs. E vai aproveitar esse tempo que o Star Labs tá vulnerável. Vai ter só o Ralph, basicamente, de metal humano lá, né? Vai ter quem mais? O Wells, a Iris e o Joe. Vai bagunçar tudo o sistema lá e vai conseguir o que ele quer. E depois desse frame dá pra gente ver que eles vão conseguir voltar pro Star Labs, só que vão tá muito, não sei, cansados, desacordados, debilitados, apanharam muito. Eu não sei. Você vê que o Barry fica no chão caído, não consegue levantar. A Katelyn morreu, desmaiou. E só o Sisko ali que levanta. E do mesmo jeito ele tá com o ouvido sangrando. E nisso, cara, eu acho que pode entrar o nome do episódio, que é Se Perder. Pode ser que eles se percam na Quinta Dimensão, que é o lugar que o convido do Devolv fica, o Devolv joga eles lá, deriva, e seja muito difícil pra eles voltarem. Eu acredito que se isso realmente acontecer, eles vão conseguir voltar devido aos poderes do Sisko, mas isso vai custar muito deles, entendeu? Vai ficar muito cansado, principalmente o Sisko, que tá o ouvido sangrando, né, coitado. Mas mesmo assim conseguiu levantar. Porém, quando eles voltarem já vai ser tarde demais. E algo acontecerá que vai ser triste, vai ser pesado. Ao longo da promo, o Ralph diz que a equipe, o time Flash, né, é como uma família que ele nunca teve. E ele fala ali com a cara de show, uma expressão mais séria. E, cara, não sei se você tá sabendo, mas o ator que interpreta o Ralph não está aparecendo mais no set de gravações. E ele tem postado bastante fotos e vídeos de viagem no Instagram dele. Então, cara, eu acredito que nesse episódio, como o Devolv tá precisando de um corpo, talvez o Ralph se sacrifique pelo time Flash, né, pela Iris, que é o que me parece vai sair ferida da luta contra a Marlies, né, dá pra ver ali nesse momento que a Marlies meio que esfaqueia ela, ela faz uma cara de muita dor. Então, ao ver que o Joe, o Els e a Iris estão correndo perigo de morte, e por ele ter falado que eles são como a família dele, ele se entregue pro Devolv pra ele não os matar. E aí o Devolv absorve o corpo dele e assim ele pode voltar à forma antiga. E aí eles até falam no momento que ninguém precisa morrer e tudo mais, mas eu acredito que esse seja o fim do nosso querido Ralph Dibben, cara. É. Porém, cara, não sei se você percebeu, mas a Marliese está fora do covil do Devolv nesse momento. E essa é a chance dela de escapar de vez as garras do Devolv. Eu espero muito que nesse momento que ela tá fora do covilv, ela se lembre que ela tá sendo manipulada, que a droga perca o efeito, né, ela pare de amar o Devolv, porque ela é uma droga do amor, faz as pessoas amarem também. Mas enfim, tomara que nesse momento que ela estiver fora, ela caia em si, tem um momento de lucidez e perceba que tá sendo enganada. Igual no momento que ela grava aqueles vídeos. Sei lá, no momento que ela estiver lutando com a Iris, aí eles falam Acorda, você tá ajudando o psicobato, eu sou idiota. E aí ela se lembra. Só que aí já pode ser tarde demais pro Ralph também. E outra coisa que me chamou a atenção foi esse frame aqui do Wells. Como eu falei pra você no vídeo passado que ele tava usando a tecnologia do Towner para carregar o capacete, isso fica bem mais claro nesse frame. Olha só. Porque a gente vê ali o capacete claramente com mais energia. E cara, eu acredito que ele vai usar essa tecnologia do Towner pra obter resultados equivalentes ao que o Devolv obteve usando a matéria negra. Porque dá pra gente ver que ele sim, ficou muito mais inteligente, mas ainda não alcançou o Devolv. E é por isso que ele foi procurar a Gideon e a tecnologia do Towner. E dá pra gente ver ali uma possível sobrecarga do capacete no cérebro dele. Mas eu acredito que ele não vai morrer, o que poderia acontecer, porque aconteceu uma explosão ali bem no cérebro dele. Porém, cara, pode acontecer duas coisas. Ou ele vai conseguir ficar inteligente igual o Devolv. Enfim, pode ser assim que ele tenha canalizado matéria negra pra aquele capacete. Ou vai dar tudo errado de vez e ele não vai conseguir inteligência nenhuma. Pra mim, tem mais chance de dar certo e ele alcançar o Devolv. Porém, eu não sei se ia gostar, cara. Porque pensa comigo, o Devolv, ele ficou doente, né? Ele ia morrer se ele não tomasse o corpo de outra pessoa. O cérebro estava utilizando toda a energia do corpo e não sobrava pros outros órgãos. E isso aconteceu também com os outros corpos que ele absorveu. E outra, que a gente nem tem certeza se o capacete vai estar totalmente pronto, né? Porque ele parece fazer aquilo num momento de desespero, que tá sendo atacado pelo Devolv e tudo mais. Mas comenta aqui embaixo também qual é a sua teoria. Comenta a teoria de outras pessoas que deixaram os comentários também. Deixa seu like. Comenta essa teoria que eu falei aqui também. Vamos conversar sobre isso, que é muito legal, beleza? E não esquece de clicar no gostei. Me segue lá no Instagram pra acompanhar as lives do episódio que eu vou fazer live e assistir o episódio lá no meu Instagram. Igual eu já tô fazendo. Vai rolar com todos os episódios aqui até o final. Então se você quiser participar, segue lá, beleza? Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho que é muito importante. Entra lá no grupo do Lilo Banhando no Facebook também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.